Música Olá queridos amigos da Rede Vida O perfume da rosa azul reflete sobre a família O filósofo francês e ex-ministro da educação da França, Luc Ferre No seu livro Famílias, Amo Vocês Assinala que a família é a única entidade realmente sagrada na sociedade moderna Aquela pela qual todos nós ocidentais aceitaríamos morrer se preciso Viver em família é um desafio Pois nem sempre os pensamentos são iguais Embora o ideal seja o mesmo Outras vezes se fala A e se entende B Uma luta constante para haver a paz A família nos dá segurança, raízes E deve ser um porto seguro para cada regresso Por isso a necessidade de perdoar sempre Para unir e não criar barreiras O Papa João Paulo II dizia que a família é o santuário da vida E na homilia em Quixasá, Zaire, no dia 3 de maio de 1980 Ele disse A humanidade para assemelhar-se a Deus Deve ser um casal de duas pessoas em movimento Uma para a outra Duas pessoas que vivem um amor perfeito Reunidas na unidade Este movimento e este amor Fazem-nos semelhantes a Deus Que é o próprio amor O que nos une deve sempre ser maior Do que aquilo que nos separa Cuide e valorize a tua família Professor Fernando Tadeu Para a Rede Vida Liberdade para construir um mundo melhor Tchau, tchau Tchau